Bem-vindos ao canal Silvio Viagens. Hoje vamos mostrar um lugar ainda pouco explorado por turistas, mas que vem crescendo na procura pela natureza exuberante, o Parque Estadual do Jalapão. Continuem pedindo que se inscrevam para continuarmos fortalecendo o canal. E não se esqueçam da parceria que o canal fez com a Amazon, onde você poderá comprar tudo o que precisar para deixar sua viagem ainda mais fascinante. O Jalapão é a maior área de cerrado preservado. São 34 mil quilômetros quadrados. O Parque Estadual do Jalapão está localizado no estado de Tocantins, equivalente a 22 cidades do tamanho de São Paulo. O Jalapão é dos corajosos e enfrenta a escuridão e o desconhecido, em busca do nascer do sol mais bonito. Uma impressionante escultura de milhares de anos fica numa reserva reconhecida como patrimônio natural e tem a altura equivalente a um prédio de 60 andares. Esse morro te lembra alguma coisa? Presta atenção, daqui a pouco você vai ficar sabendo. Quanto mais luz, mais colorido fica. É a natureza para ser contemplada do chão, do alto ou do céu azul, de cada canto do outro lado do paraíso. São 365 degraus, 150 mais do que no Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Para chegar na última etapa, é preciso enfrentar uma escada suspensa até chegar no Pico do Jalapão, que exige equilíbrio e coragem. A 180 metros de altura fica o Morro da Catedral, uma escultura de milhares de anos. Repare com a ajuda da tecnologia, como realmente parece a fachada de uma catedral. Não são só as aves que gostam de voar pelo Jalapão para apreciar a vista. Alguns aventureiros se jogam na liberdade dos voos de parapentes, com e sem motor. O Parque Estadual proporciona que você explore a natureza do chão e do ar. Só de olhar na vontade de estar junto nas alturas desse paraíso. O Jalapão também abriga rochas gigantes, águas cristalinas e muitas dunas. Boa parte das belezas nasce na estação ecológica da Serra Geral, criada para proteger o cerrado. Se esconde entre as rochas. Percebe-se até fumaça sendo da mata. Mas calma, não é incêndio não. É a água da Cachoeira da Fumaça. O volume é tão grande que engana até quem vem de longe. Por isso o nome. A Cachoeira da Fumaça fica dentro da estação ecológica Serras Gerais. E aí E aí E aí E aí Tão robusta quanto a Cachoeira da Fumaça é a Cachoeira da Velha. Tão robusta quanto a Cachoeira da Velha. Tão robusta quanto a Cachoeira da Velha. O rio-formiga forma uma das Cachoeiras mais belas do Jalapão. Os fervedouros são nascentes dos rios subterrâneos e por causa da pressão da água que vem do interior da terra é impossível afundar. Veja como a pressão empurra o galho para cima. E conhecem hoje oito fervedouros como esse no Jalapão. O Cânion Sussuapar também guarda uma surpresa. A Cachoeira dos desejos que fica entre as rochas. Reza a lenda que as pessoas tem que entrar embaixo e fazer um pedido. É o Jalapão mostrando sua força através das águas. Bem amigos, antes de arrumarem as malas, se inscrevam para dar aquele apoio ao canal. E não esqueçam que deixarem na descrição e no primeiro comentário fixado o link da parceira do canal. Agora sim, sigam o viagem, porque só é feliz quem viaja. Obrigado.